Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest BT AL11 o Betal 11 vale a pena venha saber então pessoal esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos só que é um fundo imobiliário do setor do agronegócio não é fiagro ele foi lançado em janeiro de 2021 é um fundo de base sem reais BTG é a gestora ele é de mandato renda ele conta com a liquidez mediana mas quase chegando liquidez alta de 837 mil por dia ele é um fundo para investidores geral tem nota 3 de 5 no site faz parte do fixo meio por cento e conta atualmente com quase 6 milhões de cotas em termos de PVP é um fundo de 0,83 isso significa que ele tá sendo negociado com desconto um desconto de 17 por cento então note ele tem um patrimônio atual de 626 milhões e o mercado tá aceitando pagar 520 milhões então ele é um fundo de base sem cuja cota hoje vale 104 e 79 e o mercado aceitando pagar 87 reais tendo como referência é um fundo que conta com quase 44 mil cotistas e aqui a gente vê as negociações do fundo atualmente ele tá em 87 mínima de 83 e máxima de 102 vou traçar aqui a linha dos 100 reais né a gente observa o seguinte em fevereiro de 2021 esse fundo estava sendo negociado ali próximo do seu BP chegou a ser negociado ali até mais ou menos 105 reais no mês 7 ele despenca para 95 reais lá entre o mês 10 e 11 os meses de outubro novembro de dezembro de 2021 foi um momento que vários e vários fundos caíram bastante estão aqui ele é negociado a mais ou menos 86 87 reais o fundo dá uma recuperada sendo negociado entre 95 e 100 no mês 7 de 2022 o fundo tem uma nova queda dessa vez ele negociado na faixa de 90 reais ele esboça uma recuperação novamente voltando ao seu VP só que aí no final do ano novamente ele fica ali de novo na faixa de 90 reais e recentemente o dia 1º de março ele caiu para 8308 e agora na data que eu gravo vídeo deu uma recuperada e voltou a patamar de 87 quase 90 reais esse fundo recentemente ele passou por uma polêmica é que pegou fogo em um dos seus seus armazéns só que tem tanto garantia de seguro quanto o próprio inquilino falou que iria arrumar esses momentos de desespero aqui por parte do mercado é que você enquanto investidor deve evitar você toma uma decisão por impulso no momento que houve a queda o fundo estava bem próximo ali de 89 reais chegou cair para 83 reais então sim uma queda muito grande sabe então evite fazer movimentos desesperados sabe por questões que às vezes se quer se concretizaram bom então pessoal antes de continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário eu trouxe algumas formas de apoio gratuito nosso trabalho você gosta do que a gente faz considere deixar o like comentar compartilhar se inscrever e ativar o sino são formas gratuitas de nos ajudar aí e aí isso ajuda demais o nosso trabalho comenta aí para nós você conhece esse fundo imobiliário você conhece os motivos ativos que ele tem e comenta seu comentário é muito importante nós estamos aí com dois canais secundários que a gente tá tentando chegar a mil inscritos canal Amo dicas e o canal Mufi Infra é a mudica já tá quase chegando a mil e a Mufi Infra vem crescendo bastante nos últimos dias então muito obrigado a todos vocês se quiser vai lá e se inscreva nesse canais que ajuda muito também considere nas outras outras plataformas e seguir esses canais compartilhar se inscrever lá porque ajuda demais o nosso trabalho bom então é esse vídeo foi uma solicitação de membro Lembrando que um dos benefícios de ser membro primeiro ele tá saindo com mais de uma semana de antecedência e segundo tem preferência quando vocês fazem o pedido então Luiz aqui falou o seguinte é muito obrigado amor vídeo top sempre com muita qualidade concordo com um canal específico para cada uma das classes investimento algumas pessoas queriam que eu trouxesse todas as classes no único canal e aí outras pessoas preferem que seja separado mesmo e aí ele fala mais do canal fiagro eu nunca recebo notificações quando tem vídeo novo e aí até expliquei para ele o que que pode ser aí ele foi pediu quando possível faz uma atualização do Betal então ele pediu e a gente tá gravando como ele é membro ele consegue acessar muito antes o vídeo o Advan que é um doador que sempre ajuda muito com essas doações dele de super stick ele fez um comentário lá no canal e falou assim olá amor já me inscrevi no amor fina e estou estudando para escolher um desses para me posicionar já vou te pedir uma análise do BDIF e do Cadife na semana que eu estou gravando esse vídeo eu vou gravar o BDIF para ele e aí esse Cadife vai sair na semana que que eu estiver gravando o vídeo vai sair semana passada saiu do CPTI o Cadife já tá pronto os membros estão tendo acesso antecipado a ele também então Cadife vai sair durante a semana agora e o que ele pediu vai sair na outra semana com uma semana de antecedência mas os vídeos de PINFRA só estão sendo disponibilizados para quem é membro ou no canal mufiagro ou no amor infra aí eles o nome investe ele sai com uma semana de antecedência para os membros e esse gráfico a gente vê aqui desde que o fundo ver mercado ele vem melhorando as suas entregas aqui no início ele tava alocando os recursos ainda então tava pegando tração desde que ele se estabilizou ele estabilizou-se ali próximo de 80 centavos no ano de 2022 ele já teve uma melhor aí na entrega dos rendimentos mais ou menos essa faixa de 83 centavos e eu acredito que em breve vai sair novos deve ter novos reajustes aí tem um aumento aí da entrega dos rendimentos do fundo aqui a gente vê com exatidão né que ele tá estabilizado nesse patamar de 83 centavos no dia 17 de fevereiro ele pagou no dia 28 de fevereiro 83 centavos na época desse anúncio a cotação estava em 88 reais e dava um yield de 0,93 e no acumulado esse fundo vem com 11.41 por cento de yield acumulado o que é um yield muito bom para se tratar de um fundo de tijolo agora por ser do setor agro né é um ponto que tem que ter atenção porque ainda não sabe como que esse setor vai se desenvolver no longo prazo então tem que só tomar cuidado com esse ponto de atenção aí e atualmente dois institucionais montaram posição no fundo o mgff com 0,65 por cento e o cxci com mais 0,43 por cento bom então pessoal é antes de continuar vendo mais a respeito desse fundo desse fundo imobiliário e do setor agro agora eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar considere fazer uma doação para o pix do canal de qualquer valor considere se tornar membro dos nossos canais a multi agro a busca a mu investe a partir de 10 centavos por dia 2 99 por mês e além de nos ajudar você ainda tem acesso antecipado a vídeos você participa do grupo fechado do telegram e quando você tem o seu pedido solicitado é atendido muito rápido o pedido dos inscritos normais está demorando entre um mês 40 dias para ser atendido e o dos membros como eles têm acesso antecipado praticamente com dois três dias já sai por fim eu trouxe eu criei um e-book um e-book de introdução aos fundos imobiliários eu já tô elaborando um e-book sobre fiago em breve vai sair também ou nesse e-book que eu criei ele tem uma linguagem simples de fácil entendimento mas com bastante conteúdo então ele é muito bom para quem tá começando a investir ou até para quem já tem uma certa bagagem nesse e-book eu abordo sobre conceito porque investir como comprar tipos de fundos indicadores básicos porque diversificar e montando uma carteira as vantagens de diversificar o portfólio aqui eu falo mais ou menos como você montar uma carteira então apesar de ser um conteúdo introdutório acho que pode ajudar bastante e mais ele é bem acessível é baratinho ou se você quiser comprar para ajudar o canal eu agradeço de coração considere comprar você já tem bagagem nem que seja para você presentear um amigo um parente ou até mesmo comprar para ajudar o canal até o final de março com o cupom AMU10 vocês vão ter 10 por cento de desconto na compra desse e-book e quem é membro me chama no privado que o desconto ainda é muito maior e aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial a gestão vai falar o seguinte que em janeiro o rendimento distribuído do Betal foi de 83 centavos isso dá um nível de anualizado de 11 por cento e o fundo tem ali a 9 centavos de rendimento acumulado conforme informado nos um último relatório a gestora manteve a estratégia de executar operações táticas no mercado secundário através da venda e compra parcial dos Cris ou seja estão girando os Cris que ele tem dentro que esse fundo ele tem imóveis mas ele também tem um dinheiro parada e para ele não ficar parado eles compraram Cris é com o objetivo de destravar com esse o monetário acroado e não distribuída nesses Cris no mês o giro parcial dos ativos resultou em uma receita financeira trazendo um ganho de capital de 756 mil o resultado será distribuído integralmente aos cotistas de forma linear seguindo a mesma estratégia adotada nos últimos meses para distribuição de proventos apesar da gestora ter usado essa estratégia com recorrência nos últimos meses vale reforçar que se trata de um movimento tático e não necessariamente recorrente no médio prazo a depender da visão da gestora sobre as perspectivas macroeconômicas é possível que o fundo possa adotar outro caminho de gestão ativa para destravar ou preservar o valor e aqui a gente vê alguns destaques do seu portfólio é um portfólio robusto de 541 milhões a cota 90 na data que eles fizeram um relatório né o valor do patrimônio do mercado do fundo é de 627 milhões então ele tá com esse desconto aí na hora de ser negociado o rendimento que a gente já tinha visto anteriormente de 083 é um fundo com bastante investidores o prazo médio de contrato dos seus dos seus inquilinos é de quase 10 anos é um fundo que possui 11 ativos internos todos os seus contratos atuais são 100% atípicos e ele possui uma capacidade de estocagem aí aqui ó de 450 mil toneladas e o que que a gente observa aqui nesse gráfico a gente vê qual que é a composição dos inquilinos do fundo quando eles fizeram alocação o que que eles representavam no patrimônio do fundo e a gente vê também o quanto que cada um desses inquilinos representa para receita do fundo então ponto de atenção que você tem que ter o seguinte ó o fundo receitou 83 centavos 12 centavos para de onde se originou esses recursos quatro centavos de renda fixa 12 centavos dos centavos dos Cris que ele girou né 10 centavos aqui ó desse esse devedor se eu não me engano a bioenergia a gente vê aqui 12 centavos esse CRI mais sete centavos esse aqui desse outro CRI e o mais o Coruripe 14 centavos então tem que ficar atento com esses devedores aqui que representam um percentual maior para o fundo aí porque isso aqui pode incorrer em risco de concentração né e aqui a gente vê a DRE do fundo o fundo atualmente cobra 1,10 por cento de administração então não tem performance vamos ver na prática o que que isso aqui representa para quem acompanha o canal sabe que eu não me preocupo muito com isso aqui o máximo que eu me sinto confortável é que as despesas do fundo representam em 15 por cento frente às receitas então no último relatório aqui a janeiro o fundo teve como receitas totais quase 5 milhões e 200 veio dos imóveis 727 dos Cris 222 de renda de renda fixa e o giro dos Cris ele quase que dobrou a receita com 756 mil quase 5 milhões e as despesas foram 557 mil do fundo e outras despesas aqui que não vou contabilizar então vamos ver na prática o que que esquece 57 mil representa frente o total que o fundo receitou 557 vezes 100 dividido por 4986 a gente vê que as despesas do fundo ali estão acima de 11 por cento até 10 eu acho mais ou menos de 10 a 15 eu acho caro e de 15 para frente seria um fator excludente para eu não investir então tá uma taxa cara e aí e é isso que eu não entendo nessas taxas de gestora apesar de ser um e 10 que algo mais ou menos em linha com o mercado mas aqui na hora de refletir reflete o valor alto sabe então como eu não sei calcular isso aqui ó eu prefiro olhar pelas despesas frente às receitas e aí você vê na prática o que que a despesa tá representando aí e aqui a gente vê todos os detalhes do fundo esse fundo hoje ele tem todos esses segmentos que os seus inquilinos são armazém graneleiro é complexo industrial de sementes terminal de transbordo é centro de recebimento de grãos terminal portuário remédio armazém refrigerado e também o suscris que hoje são 27 por cento do portfólio os seus devedores aí são de diversos segmentos ó de açúcar e etanol operador logístico etanol de milho e revenda de insumos os contratos 100% atípicos como a gente havia visto quando tem renovações aí é 100% renovado pelo IPCA quando que vai ter renovatórias aí é de 2025 a 2030 vence 8.5 por cento dos contratos de 2031 a 35 vence 7 72 por cento dos contratos e só depois 2035 vai vencer 18 por cento eu ainda tenho uma certa margem até que comece a correr os vencimentos dos contratos quando ocorre reajuste a maior parte deles ocorre em fevereiro sendo que tem uma parte em março e também em julho Oi e aqui é um ponto que você tem que ter mais atenção ao decidir se posicionar nesse ativo aí porque a gente vê o que que representa frente ao patrimônio os devedores e para mim eu gosto de olhar mais para para essa parte aqui das receitas contratadas então hoje de tudo que o fundo recebe esse devedor aqui assim que lindo e red e representa 26 por cento das receitas o crime mais 18 esse coro ripe mais 21 fs bioenergia 15 esse crie serpasa 0 esse tps 11 e o com frio 9 não tem que ficar atento o seguinte esse devedor esse devedor esse devedor e esse devedor eles representam muito aí do percentual do fundo caso ocorra alguma inadimplência ou eles não renovem isso pode impactar bastante as receitas do fundo a certo que o fundo é novo né mas tem que sempre ficar atento a essas concentrações porque se ocorrer alguma coisa pode impactar muito fundo no irmão desse fundo aqui né o betrá ocorreu o problema lá de que os inquilinos deram problema não estavam pagando e fundo fez a retomada das terras então isso na época lá impactou muitas receitas do fundo então esse tipo de concentração é um risco que tem que ser considerado no ato de você querer se posicionar no fundo a questão onde ficam os ativos ele tem dois ativos no Goiás e cinco no Paraná um em Minas Mato Grosso Bahia Espírito Santo então é um ponto bacana que seus imóveis sejam diversificados geograficamente né é um ponto bem interessante e aqui dá para você ter uma noção como é que são esses ativos então esse fundo é um fundo de tijolo porque são esses silos né esses galpões aqui de armazenamento armazena grão é bem interessante e aí a proposta do fundo né ele vai ter os Cris que ele possui que se cria aqui da Serpasa esse outro cria aqui dessa anda ali e a princípio são os dois devedores do fundo aí bom então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito do Betal são somente essas informações eu gostaria de reforçar as formas de apoio financeiro nosso trabalho considera fazer uma doação do PIXO canal Qualquer Valor considere tornar-se membro dos canais Amufiago e Amuinvest e considera adquirir o nosso e-book aí valor já é baratinho e ainda tem 10% de desconto até o final de março com o cupom Amu10 e que é membro me chama no privado que o desconto para membro é ainda maior e nesse vídeo aqui também considera as formas de apoio gratuito deixar o like comentar compartilhar se inscrever e ativar o sino comenta para nós o que que você acha a respeito desse fundo imobiliário você já conhecia ele você tem cotas ativos dele no seu portfólio você acha que a gestora faz um bom trabalho comenta para nós aí seu comentário é muito importante eu particularmente não tenho esse ativo como ver o advento de fiagros eu desisti de ter fundo imobiliário do setor agro mas esse era um fundo e eu tinha interesse de ter no meu portfólio eu acho ele um bom fundo de tijolo mas tem os riscos que já trouxe na hora do vídeo ali né riscos de concentração é pode ser que a gente não sabe pode dar algum problema em algum momento além do mais como o setor agro é um setor que ainda não se provou no decurso do tempo ao final desses contratos a gente não sabe como que o mercado vai se concentrar vai se comportar então estão riscos a serem considerados totalmente eu não tenho não tenho interesse de ter mas isso não significa que o fundo seja ruim ou também uma indicação de compra vendo uma atenção do ativo considere lá nos nossos canais secundários se inscrever para nos ajudar e considere lá nas outras plataformas e seguir para nos ajudar eu vou ficando por aqui ao final desse vídeo vou deixar passando vários slides a respeito desse fundo muito obrigado de coração a todos vocês que apoiam financeiramente o apoio da forma gratuita o nosso trabalho é eu vou ficando por aqui espero encontrar os próximos vídeos fiquem todos com Deus é um bom dia uma boa tarde uma boa noite fui e aí 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 e aí